Enquanto deputado estadual, enquanto um agente político, qual a opinião que o senhor tem da nossa bancada dos 53 deputados federais, que nunca é demais lembrar, é a segunda maior bancada do país, em números? Aqueles deputados que, na minha opinião, foram contra o golpe, eles continuam mantendo uma posição coesa, em defesa de Minas, da democracia e do Estado. Outros parlamentares, por circunstâncias, foram favoráveis ao afastamento da presidenta Dilma sem crime, vamos lembrar isso, e a entrada do ilegítimo presidente Michel Temer, que hoje compõe a base do Michel Temer, que hoje participa do governo Michel Temer, eu percebo eles com muitas dificuldades de fazer esse enfrentamento, de fazer a defesa de verdade de Minas. Eu vou te dar um exemplo, o líder da bancada mineira, deputado Fábio Ramalho, que é o nosso vice-presidente na Câmara dos Deputados. O deputado Fábio Ramalho esteve num dia na Assembleia, deu uma entrevista, dizendo que conversaria, por exemplo, com o presidente Michel Temer, que tentaríamos um acordo, porque Minas, a CEMIC tinha dinheiro para comprar uma das usinas, tentaríamos um pool de recurso para tentar uma segunda usina, e as outras usinas a gente ia conversar para ver o que acontece. E no outro dia, o que nós tivemos? O leilão aconteceu, as quatro usinas foram vendidas. O deputado Fábio Ramalho foi, fez uma fala extremamente estarrecido e surpreso, mas depois deu uma outra entrevista, dizendo que agora passou a bola para frente, não tem que tocar o país. Então, como é que é isso? São essas questões que ficam no ar, e a gente acaba questionando qual é o grau realmente de compromisso com o Estado, e não o compromisso com o governo federal. Eu acho que, historicamente, Minas sempre foi um Estado forte, politicamente. Se a gente não resgatar isso, nós vamos ser um Estado relevado à segunda categoria. Então, Minas Gerais precisa reassumir o seu papel, o seu protagonismo, a sua importância. Nós estamos falando de um Estado importante, historicamente, politicamente, economicamente, o segundo maior colégio eleitoral. Ou a gente tem altivez para cobrar o que é devido ao nosso Estado, ou sempre nós vamos aceitar que as respostas, os resultados e medidas sejam tomadas, e nós vamos achar que é natural por causa do momento. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que, eu falo isso muito na Assembleia, nós, deputados estaduais, temos nossos parceiros de dobradas. Nós, deputados estaduais, em alguns casos, somos dirigentes dos partidos, que compõem e têm a presença dos deputados federais, que a gente possa, então, exigir dos nossos deputados federais, que compõem dos nossos partidos, nós temos essa compreensão, que possam ir, além da solidariedade nas causas importantes para Minas, mas para uma ação efetiva, concreta, que obstrua as votações, que esvazie o plenário, que apresente moções, que apresente projetos de leis, que possam realmente fazer justiça ao nosso Estado. Recuperar, compensar as perdas que Minas tem tendo nesse momento político. Em pouco mais de um ano da mudança de governo, nós estamos falando de perdas significativas que Minas Gerais tem tido.